Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Eu sei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz E, Sissipi, sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar E, Sissipi, sei que vou voltar Pra rever o meu amor Nesse Sipi eu logo vou O amor vai me levar